Enfim, vamos avançar aqui então, porque já estamos agora na penúltima, né? Na penúltima partida da temporada, 37ª partida. O McCarty tá suspenso, né? Pela expulsão. E o Chelsea já é campeão, né? O Chelsea já é campeão. O Chelsea agora já tem um jogo a mais que a gente, né? Ele teve um jogo a menos o tempo todo, agora tem um jogo a mais. Levando em conta que a gente vença a próxima partida, a gente ficaria ainda 7 pontos do Chelsea. Sendo que só tem mais 6 pra serem disputados, ou seja, o Chelsea sim, já é campeão. E eu não sei se matematicamente a gente já tá classificado pra Champions League, mas eu acredito que sim. Já que só temos 6 pontos em disputa, e ali o quarto colocado, que é o Manchester United, tem 65 pontos, né? Isso que até o quarto é vaga direta, o quinto ali no caso é o Liverpool disputaria os playoffs. Enfim, acho que já estamos classificados, não temos como mais ficar de fora da Champions League. E olha a grotesca diferença de gols do Hayashi pro segundo colocado, que é o Cavani, hein? Somos artilheiros isolados, com folga. Vamos ver como é que tá as assistências. O Cavani, o próprio Cavani, é o segundo maior artilheiro, é o maior assistente. Porém, o Eriksen e o Barkley, do Everton, também tem 8 passes na temporada. Bem baixo o número de assistências, né? Enfim, tô no time titular, vamos então pra partida contra o Tottenham, a penúltima da temporada. Let's fucking go! Então vamos lá pra mais uma partida, mais uma em Goodson Park, dessa vez sem chuva, contra o Tottenham. Vamos ver se o Hayashi consegue aumentar ainda mais o número de gols dele aí na artilharia da Premier League. Hayashi na frente, pedindo. Olha que bela enfiada do Ross Barkley. Hayashi dentro da área, driblou o zagueirão. Hayashi tá cercado, trouxe pra perna esquerda. Deixou mais atrás, com o Barkley, girou, miralas, de calcanhar, olha o golaço do time do Everton. O Gibson chutou em cima da marcação. Na verdade era o Bezic, chutou em cima da marcação. Tá aí o Garbut. Essa lateral esquerda do time do Everton é uma coisa que eu nunca vi. Um revezamento é o Garbut, o Baines, o Oviedo, cada hora é um que joga. É impressionante. Vem então o time do Everton. O local que nunca reveza é o ataque. Hayashi, olha aí, a bola vai sobrando pra ele, vai girar batendo, vai sobrando de novo. O Hayashi bateu pra fora. Bateu pra fora, deu muita sorte o japonês voador ali, porque ele recebeu, girou batendo de esquerda, a bola resvalou no zagueiro e aí sobrou na perna direita e ele bateu muito torto, muito torto. Mas já mostra que veio o time do Everton nesse comecinho de partida, hein. Já mostra que veio, já teve duas boas chegadas até aqui. Aí o Lamela. Bom passe na frente pro Eriksen. Ele acha agora o Pritchard. Baixinho Pritchard, driblou o Jajielka. Carregou pra trás novamente, agora no Eriksen. Capoe, boa bola dentro da área, soldado girou e é gol, tá impedido. Ergue a bandeira ali embaixo, em cima do seu vídeo, na verdade. Aponta o impedimento, bandeirinha. Eu acabei cortando aqui, puta merda, eu cortei sem querer. Mas enfim, eu também acho que estava, o soldado parecia estar bem à frente. 0x0, então continua a partida entre Tottenham e Everton. Hayashi recebe boa bola por cima do Miralas. Deixa de lado com o Ross Barkley. Vai passando pra receber, o Barkley prende. Hayashi, recebeu na frente, o Cabu bobeou. Hayashi tá dentro da área, vai driblando. O Lohriss não, que saiu muito bem. Sai bem do gol, o Lohriss. Mais uma boa chegada do time do Everton. O jogo tá bom, hein? O jogo tá corrido, tá lá e cá. A bola já tá com o Everton mais uma vez. Gibson com ela. Abre ali com o Coleman, recebe de volta. Bola no Hayashi, ele gira. Vai passando por ali o Bezich. Hayashi viu, bom passe, Bezich! Bezich! Tá vendo por que eu vou terminar a temporada sem completar a challenge de assistência? Porque os caras não sabem fazer gol, velho. Não sabem fazer gol. Isso é deprimente nesse modo, é deprimente. E o juiz termina. Fim de primeiro tempo. O primeiro tempo teoricamente movimentado. Mas que permanece 0x0 aqui em Goodson Park. Everton 0, Tottenham 0. Vamos então pra segunda etapa. Tá valendo. Vamos ver como que vai se desenrolar então esses últimos 45 minutos. Vem então o time do Tottenham pro contra-ataque. Eriksen. Passou bem. Boa bola enfiada pro Dembélé! Que se precipitou, chutou de longe e perdeu o gol. Perde a chance de abrir o placar o time do Tottenham. No segundo tempo bem disputado, bem truncado. Uma chance rara no passe do Eriksen. E o Dembélé isolou. Gladson. Hayashi vai passando. Plat. Hayashi recebeu. Olha aí. Tá dentro da área. Hayashi trouxe pra perna direita. Bateu por baixo. E a bola passa muito perto do gol do Loris. Quase faz um belo. O gol. Hayashi colocou a bola. Colocou a bola. Ela passou tirando tinta da trava esquerda do Loris. No momento em que o Lukaku entra pro lugar do Besic. Olha só. Vamos então com dois atacantes. Vem pra cima. Aqui é a vitória o técnico do Everton. Então eu vou pela direita. Lukaku pela esquerda. Vamos que vamos. Gibson. Bola no Lukaku. Hayashi se movimenta. Recebe bom passo do Lukaku na frente e na perna esquerda. Loris faz a defesa. Bela visão de jogo do Lukaku. Hayashi nem pediu a bola. Lukaku mandou muito bem. Hayashi chegou batendo. E o Loris tava bem posicionado pra defender. Dembélé. Hayashi vai na marcação. Dembélé corta bem. Eriksen. E o juiz termina. Fim de papo. Ergue os braços do árbitro. 0x0 pra Everton e Tottenham no Goodson Park. Termina em empate a penúltima partida do Tottenham na temporada. Vamos agora então fechar a temporada contra o Cardiff City. Olha só. O McCarthy voltou, né? Ele tava suspenso por conta do cartão vermelho. E olha aí. Já estamos classificados. Já não tem mais como ficarmos de fora da Champions League. E óbvio, isso já é certo. E o Chelsea já é campeão. Vamos ver as horas de rebaixamento. Olha o nosso Crystal Palace, cara. Completamente. Ainda bem que eu caí fora. Você imagina o Crystal Palace. Nossa, você imagina a gente voltando pra segunda divisão, velho. Meu Deus do céu. Tá louco. Crystal Palace ali com 20 pontos. Claro que mesmo se eu ficasse até o final da temporada, eu sairia depois, né? Acredito. Mas, enfim. Tá aí. Crystal Palace rebaixado. Assim como o Hull City e o Ashland. Já não tem mais como eles escaparem, né? Porque o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Aston Villa com 40 pontos. Então, o Ashland e o Hull City, juntamente com o Crystal Palace, são os três rebaixados da temporada. Vamos então pra próxima partida contra o Cardiff. Vamos ver se já tem alguém interessado em mim. Nada ainda. Nada ainda. É, a gente tá no final de temporada, mas a janela de transferência ainda tá longe, né? A gente tá... Nossa, bem que não tá tão longe assim não, né? Ela começa em julho. Começa em 1º de julho. Falando um pouquinho mais de um mês. Samuel Euton voltou também. Acho que ele tava lesionado, provavelmente. Enfim, vamos então pra próxima partida. Contra o Cardiff. Vamos ver como é que a gente se sai na última partida da temporada. Quem sabe, quem sabe a última partida do Hayashi com a camisa do Everton. Quem sabe. Então, vamos nessa. Vai começar o que pode ser a última partida de Hayashi com a camisa do Everton. Rola a bola pra Cardiff e Everton. Vamos ver como se sai o time de azul na última partida da temporada. Conseguiram mais do que esperavam já no início de temporada. Conseguiram se classificar pra Champions League. Brigaram pelo título. Vamos ver se eles fecham a temporada de boa maneira com uma vitória. Ross Barkley já abriu o jogo ali embaixo com o Kevin Miralas. Ele faz o passo de lado com o Gibson. Que abre embaixo lá pro Coleman. Recebe de novo o Miralas. Novamente o Coleman. O time do Everton vai tentando chegar. Bom passo no Miralas. Olha o Hayashi pedindo o Dendário. O cruzamento é feito. Vai sobrando. Chute. Defendeu o Alex. A bola sobrando no Miralas novamente. Caiu o Dendário. É pênalti. Penalidade máxima com 5 minutos de jogo. Eu quero ver de novo, hein. Quero ver de novo porque eu não sei. Foi uma jogada estranha. O Miralas ficou protegendo, protegendo. Pois é. Não sei. O Barkley ficou na frente. Não sei se teve um toque por baixo ali. Mas eu não marcaria nada. Eu não marcaria nada. Mas o seu juiz marcou. E vem então pra cobrança ali o Miralas. O próprio Miralas. Quem sofreu o pênalti. Já nesse comecinho. Ele contra o goleiro. Vamos ver. Vai bater. Olha aí. Salva o goleirão Mertz. Bateu bem o Miralas até. Mas o Mertz pulou muito bem no canto. Olha aí. Pulou muito bem o goleirão. Não fez o gol. Olha aí. Perdeu a bola ali no meio. Le Fondré. Pro Arkle. Que fez lindo. Passe pro Hayashi. Pode fazer o gol. Hayashi vai na velocidade. Deixou o zagueirão pra trás. Hayashi tentou driblar o goleiro. O Mertz saiu muito bem. Ficou com ela. Boa defesa do goleirão. Fazendo seu nome aqui nesse comecinho de partida. Saiu bem nos pés do Hayashi. Salvou um pênalti. O cara deve ser meio chegado. Olha aí. Boa bola enfiada na frente. É pro Hayashi. Ele tá invadindo a área já. Vai batendo o gol. Hayashi na rede pelo lado de fora. Um foguete ali. Bateu de três dedos. A bola explodiu na rede do lado de fora. E saiu pra tiro de meta. A pressão do time do Everton. Que é a vitória nessa última partida da temporada. Tem falta perigosa por ali o time do Cardiff. Ayashi vem pra cobrança. Partiu. Bateu. Colocada a Howard. Cai e fica com ela. Primeira chegada um pouco mais perigosa do time do Cardiff. Mas o Howard caiu pra ficar facinho com a bola. Vem o time do Everton. Bola no Plat. Hayashi pediu. Recebeu. Fez o passo pro Gibson. Que bateu pro gol. E o Mertz fez boa defesa. 42 do segundo tempo. 0x0. Permanece a partida aqui em Cardiff. Gibson. Bola no Barkley. Vai chegando o time do Everton nesse finalzinho. Ross Barkley. Gira de um lado pro outro. Faz o passe no Hayashi. Que enfiou boa bola pro McCarthy. Que chutou pra fora. Bela chance do time do Everton. O McCarthy pegou de primeira na perna esquerda. E a bola passa muito perto do gol do Mertz. Não sei porque eu estou surpreso. Porque é óbvio que não sairia gol. Já que a assistência foi minha. Não saem gols quando a assistência é do Hayashi. Isso vocês já devem ter percebido. É uma coisa impressionante. Fim de primeiro tempo. 0x0 pra Everton. E Cardiff City. Cardiff. Ou melhor, o Everton. Muito melhor na partida. A partida teve inclusive várias chances pra abrir o placar. De preferência, né. De principal. Com o pênalti. Mas não conseguiu. Então segue 0x0 a partida por aqui. Vamos ver como vai se desenrolar. Os quem sabe últimos 45 minutos de Hayashi. Com a camisa do Everton. Já começou mal. Porque já começou roubando a bola do Barkley ali. Mas tudo bem. Fez ali a parede. Recebeu. Gira. Faz o toque mais atrás pro McCarthy. Que tentou a enfiada pro Hayashi. Ele que deu certo. O Hayashi na linha de fundo. Fez o passo pra trás. A bola vai sobrando. Tirou de lá o Ekoele. Boa chegada do time do Everton agora. Saiu bem novamente do gol Murch, né. Pra travar ali com o Barkley. Eu acho. Ou era o Barkley ou era o McCarthy que tava chegando ali. Carregando. Bola por cima pro Ross Barkley. Ele domina. Hayashi tá ali encostado. Pra receber o passe. Barkley. Olha aí. Que belo passe. É só fazer. O chute do Plat vai pra fora. Perde mais um gol. O time do Everton dessa vez na jogada ali do Miralas, do Barkley e do Plat. Bela enfiada de bola do Ross Barkley. O Plat chegou batendo e bateu pra fora. Passa muito perto, mas ainda não chega ao gol o time do Everton. McCarthy. Enfiada pro Hayashi. Ele domina. Gira pra perna direita. Acabou desarmado parcialmente. Ainda tem a bola. Faz o passe mais atrás. Pro Bezic. Passa pra receber. Recebe. Hayashi. Girou. Na perna direita. Foi bater. Foi travado. A bola sobrou. É gol, mas tava ou não tava? Tava. Tava impedido. Tava impedido. Bezic sobrou ali na banheira. Acho que tava muito impedido até. Ele tava muito à frente. Olha lá. Muito à frente. Então, segue 0x0 pro time do... Segue 0x0 aqui em Cardiff. A partida entre Everton e Cardiff City. 71 do segundo tempo já. Vamos ver como que vai terminar isso aqui. Porque a pressão do Everton é enorme. Tá aí o Kevin Miralas. O time do Everton tenta, de qualquer maneira, chegar à vitória. Merece fechar a temporada bem. Hayashi. Toque no meio pro Ross Barkley. Vai passando pra ECB. Bezic. Coleman. Hayashi pedindo. O cruzamento é feito pra ele. Ele cabeceou fraquinho. O Mert faz a defesa. Perde mais um gol o time do Everton. É pressão azul aqui em Cardiff. Juan Kala. Cruzamento. Olha o perigo. Tira de lá o Stones. Olha aí o Kimbo e Kim com espaço. Nune girou. Bateu pro gol. Howard faz boa defesa. Tem que tomar cuidado pro Cardiff. Porque quem não faz, toma, né? E o Everton tá sem fazer já faz bastante tempo. Agora o Howard saiu jogando bem com o Hayashi. Que deixou de lado pro Barkley. Platt vai passando em cima. Hayashi tá por dentro pra ECB também. Platt conseguiu o domínio. Olha aí o perigo. Platt cruzou. Pro Hayashi vai fazer um golaço. Ela passa. Quase, quase faz um gol de meia bicicleta ali o Hayashi. Muito próximo do gol do time do Everton, mas ainda não conseguiu. Mirala sai ali pra entrada do Maguire. Entrou o Maqueda também no time do Cardiff. Mas segue 0x0 aqui em Cardiff a partida. Mais um ataque desperdiçado por parte do time do Everton. Cobrança do tiro de meta por ali. A bola já pertence ao Everton mais uma vez. Ross Barkley domina com ela. Garbutt pro Platt. Hayashi vai passando. Pediu. Recebeu. Ele contra o Mangá. Barkley vindo por dentro. Passa é nele. Barkley bate de primeira. Ela bate na rede por cima pelo lado de fora. Mais uma chance desperdiçada por parte do time do Everton. Olha onde passou essa bola. Ross Barkley agora na finalização. Segue 0x0 e a pressão azul continua. Mas já temos apenas 5 minutos de partida mais os acréscimos. Tá aí o Barkley. Bola no Hayashi. De primeira faz o passe pro Bezic. Tá passando embaixo o Maguire. Bom passe pra ele. Olha aí o time do Everton tentando chegar. Ah, Maguire. Assim não, Maguire. Pelo amor de Deus, velho. Carrega essa bola. Eu tô cortando pra dentro. Ele quer tocar. Eu nem pedi a porra da bola, velho. Chim de papo. Pegue os braços. O árbitro termina a última partida do Everton na temporada. 0x0. Não conseguiu fazer o gol. Teve milhares de chances. Muitas chances mesmo. Acabou não chegando ao gol do time adversário. Terminou 0x0. Olha aí o número de finalizações muito maior por parte do time do Everton. Mas enfim. Tá aí. O que importa é que terminamos em segundo lugar. Olha aí. Ganhei controle de bola porque eu ganhei chuteira de ouro. Olha só. Mais 2 de finalização. Mais 3 de chute de longe. Olha só. Tô ganhando status pra caramba. E continuou 81, né, velho. Mais 2 de voleio. Tá aí. Então. O melhor goleiro do torneio também foi anunciado. Quem foi o melhor goleiro? Foi o Howard. Olha só. Nosso querido Tim Howard foi o melhor goleiro da Barclays Premier League. Tem a seleção do ano? Queria ver se eu vou estar na seleção. Muito provavelmente eu vou, né. Eu fui artilheiro muito isolado. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Terminei com 31 gols. O segundo jogador que mais teve gols foi o Cavani com 19. Ou seja, Hayashi deitou e rolou na Premier League essa temporada. Assistências. O Cavani, o Eriksen e o Barclay ficaram em primeiro lugar. Os três, né. Já que ambos... Ambos não. Os três tiveram oito assistências. E a classificação foi essa, ó. Chelsea em primeiro com 88 pontos. Logo depois Everton com 77. Manchester United, Tottenham 71. Manchester City 64. Esses foram os que se classificaram pra Champions League. E os rebaixados, como eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente no outro episódio. O Echam 33. O Hull City 33. E o Crystal Palace 23. Olha só. Ainda bem que eu saí do Crystal Palace, né. Enfim. Temporada terminada. Nenhum título. Mas podemos nos orgulhar da nossa temporada na Premier League. Vamos então avançar aqui. Ver quem que vai se interessar por nós. Vai começar agora a janela de transferências. Lembrando que deve ter partidas... Eu não sei se eu não fui mais convocado ou coisa do tipo. Mas logo deve ter partida da seleção brasileira. Melhor jogador do ano e anunciado. O prêmio de melhor jogador do ano foi pra Cavani do Chelsea. Olha só. O Cavani foi eleito o melhor jogador da Premier League. Então. Que coisa ridícula, né, cara. Devo jogo muito mais que o Cavani. Mas tudo bem. Vamos então terminar a temporada aqui. Bom trabalho de atingir os seus objetivos na Liga. Você atingiu o que era esperado e fez tudo o que eu pedi quando enviei minhas expectativas. Esperança que você possa melhorar ainda mais. E que se manter confiante. Olha só. Não cumprimos apenas, então, o objetivo das assistências, né. Só dei uma na temporada inteira. Na verdade, dei duas. Só que uma foi na Copa. Então não conta, né. Na Copa da Inglaterra. Só conta as da Barclays Premier League. Enfim. Vamos então avançar. Ver o que nos espera pra próxima temporada. Se a gente vai continuar. Se a gente vai sair. E aí. E aí. E aí.